Hoje alguém me espera de braços abertos Quer me adançar com carinho e muito afeto Deixe a porta aberta do seu coração Para entrar essa luz, meu querido irmão Hoje a porta se abre para você Hoje Jesus me convida para renascer Vem me atender, chamando do bom Salvador Ele dará liberdade, paz e amor Ele morreu lá na cruz por nossos pecados Para que o homem pudesse ser perdoado Deixa de lado o passado e segue o caminho Cristo vai na sua frente e não irá sozinho Hoje a porta se abre para você Hoje Jesus me convida para renascer Vem me atender, chamando do bom Salvador Ele dará liberdade, paz e amor Ele dará liberdade, paz e amor Hoje a porta se abre para você Hoje Jesus me convida para renascer Hoje Jesus me convida para renascer Vem me atender, chamando do bom Salvador Ele dará liberdade, paz e amor Hoje a porta se abre para você Hoje a porta se abre para você Hoje a porta se abre para você Vem me atender, chamando do bom Salvador